Mãe, 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 Maria, Brasil! E o povo compareceu, o povo compareceu, as ruas, avenidas, traças, lotadas! O desfile traz o povo, hein, pessoal? Todo mundo participa! É a festa mais democrática de todas! Temos que continuar, não pode parar, o desfile voltou, voltou pra ficar, hein? Famparra de Ed Cardoso, foram várias fanfarras a se apresentar, a passarem por essa avenida E agora vai ser lá na Praça Santo Antônio Vamos encostar ali pra ver um pouquinho? O pessoal tá filmando O show já vai começar! Será o que vai acontecer agora? Silêncio total Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... A foodραspurio Um, dois, três, e... O quê do? Um... Teatro! Tchau.